...celular em parede porque o outro não atende, né, meu amor? Porque quem ligar pra mim e for jogar todas as vezes o celular na parede... Continua sem atender, sem ter a ligação atendida, ainda fica no prejuízo. Ô, besteira aí. Ô, Nanda, deixa eu mandar um beijo pra Etienne, que assiste a gente todo dia. Sempre um beijo, meu amor. Todo dia ela pede beijo e eu nunca mando. E lulu.42.anos, amei esse arroba, disse assim... Eu morro de rir com você falando as coisas e Fernanda com vergonha. Porque Fernanda é fina, né, meu amor? Ela não faz esse chato. Eu sou o filtro. E mandar um beijo aqui... Eu sou o riz dessa mulher. E deixa eu mandar um beijo aqui pra Rafael Carioca, maravilhoso, que tá acompanhando a gente lá no Rio de Janeiro, ligadinho. Claro! A gente tem telespectador internacional e esse, viu, meu amor? É o nosso... É o Carioca, é o Carioca. Beijo, Rafael. Cheiro, Rafa. Enquanto nós estamos aqui, Andressa Suíta está se preparando para se tornar... Será que vai ser concorrente? ...apresentadora de programas de variedades? Nanda, será que ela vai ser tua concorrente, bicha? Não, querida. Ela é uma parceira. É verdade, Nanda. Eu achei legal, uma vez eu li, que a Andressa Suíta, ela é um dos nomes mais cotados pra fazer publicidade. Eu acho que por causa desse perfil dela, ela não se envolve em polêmica. Eu acho que o momento de maior polêmica dela foi da traição, não, da separação dela dormindo e que foi acordada pra ir embora da própria casa. Então, assim, ela não se envolve. Então, isso é muito positivo, né? E até mesmo adianta de uma situação dessa que ela podia vir a público e ir lá lá. Ela foi bem discreta. Ela foi discreta, serena. Tá só aumentando o aquezinho na conta, né, minha linda? Vai ser onde, amiga? Canal fechado. A assessoria dela não especificou do que se tratava. Disse que existe o projeto, sim, mas que ainda não poderia dar maiores detalhes. Com certeza não é no Globoplay. É. Lembra que Gustavo Lima e Globo não estão legais, né? Será, Nanda? Pagando bem, querida. Não, não. Globoplay acho pouquíssimo provável. Deve ser... Será no HBO Max? Que agora tá com tudo. Ei, agora sim. Uma vez eu assisti uma entrevista dela no programa online de Sabrina Sato, que é o Salada Sato, se eu não me engano. E ela tem, assim, um perfil, não sei, assim, quanto apresentadora. Tomara que não seja uma nova Rafa Kalimann. Não criticando a Rafa Kalimann, mas como o Nanda uma vez falou, né? De pegar assim, jogar pra ser apresentadora e talvez não vá muito pra frente. Espero que ela vá bem, né, Nanda? As pessoas acham que ser apresentadora é muito fácil. Não, tá tudo escrito. É. Não é assim. E falar qualquer coisinha, Nanda. Se falar qualquer coisinha, ela vem apedrada. Às vezes eu acho ruim. É muito mais pela exposição da figura. Eu acho que Rafa Kalimann foi exposta desnecessariamente. E tu soube do novo Chacho envolvendo o nome dela? Falaram, soltaram assim. Ah, teve uma ex-BBB recém-separada que tá tendo um caso com um diretor casado da Globo. E aí ela pegou e se pronunciou, né? Eu não sei se falaram diretamente a ela ou se algum seguidor questionou se seria a ela. Aí ela disse, é tão difícil ver uma mulher vencer com mérito próprio assim. Ela até usou isso que eu achei importante. Porque às vezes até uma vez o Fernanda falou naquele café que a gente foi na casa dela, que às vezes quando uma mulher começa a se destacar, o povo diz, fez teste do sofá, ficou com não sei quem. Sempre acham isso, nunca dão o mérito, né? Porque tem talento, porque batalhou. E às vezes também a pessoa acha que foi rápido do dia pra noite, né, Nanda? Exatamente. E agora assim, no caso da Andressa, a gente só torce pra que ela tenha alguma preparação pra que não seja tão exposta como eu acho que foi Rafa Kalimann. Mesmo que ela tenha feito lá aquele curso que ela tava fazendo, tal, tal, tal. Mas acho que ainda assim, ser uma apresentadora foi uma exposição muito grande. E às vezes são degraus que a pessoa tem que subir. Se a gente for pensar, né, ah, mas é um programa gravado com direcionamento, o de Rafa Kalimann também. Não era um programa ao vivo, ou seja, se achassem que não tinha uma coisa legal, podiam parar, mas ainda assim foi bem apedrejado, digamos assim, o programa, né? Estamos na torcida por Andressa Suíta, eu acho ela uma mulher muito equilibrada, acho uma boa mãe, gosto muito dela. Vamos falar de Tiana e Dantas, que é bem-ame ou odeio, né? É, essa fob. Quem é fã de Milene odeia a Tiana e tem uma rivalidade envolvida aí as duas e toda a história do relacionamento deles, mas o fato é que a Tiana e Dantas assinou o contrato de meio milhão de reais. Agora com uma marca que eu adoro. Não, dá muito dinheiro, né? Agora sim, o que é que tu acha que eles levam em consideração na hora de escolher? Não é só por, ah, tem um cabelo bacana, né? Porque às vezes até eu tava pensando em casa, teve uma vez que a pessoa fez assim, ah, porque meu cabelo é ruim. Não existe isso de cabelo ruim e cabelo bom. Existem cabelos bem cuidados e os cabelos que não recebem tantos cuidados assim. Até porque pra essas marcas, meu amor, é mega hair, é não sei o quê, é feito. Isso, é só o truque, né, Nanda? Então às vezes a pessoa parece com um monte de cabelo que nem tem, né? Quando vê, é uma melenga. É uma melenga. Eu acho que no caso da Tiana, era o ineditismo. Ela não tava associada a marcas anteriores. Que muitas dessas atrizes já fizeram trabalho pra outras marcas. Aí perde um pouco, né? Aí às vezes a marca não quer. A marca que ela tá representando, chama Braé, é uma marca muito legal de verdade. Lá no espaço eu uso, a gente tem a marca, e é uma marca que tá crescendo muito aqui no Brasil. Então eu acho que foi uma boa aposta da Tiana, ela tem uma boa infiltração no segmento feminino, vai ser legal. Vamos embora? Vamos embora. Amanhã a gente tá de volta. Sem os meio milhão de Tiana. É, infelizmente. Amanhã, Nanda, o game de quinta vai pegar fogo, viu? Eu contra você com uma equipe. Uma equipe não, mais uma pessoa, né? Ah, sim. Uma equipe de dois. Vamos ver quem é mais perpicaz, mais coisado. É de inteligência, é? Não, é de adivinhar o que o outro tá falando, mais ou menos. Sei não, viu? Eu não sou bonita. Lembra sempre que o sucesso é ser feliz, ser feliz só depende de você. Você fica me enrolando nisso, você é ótima nisso, viu? Não venha com essa palhaçada. É meu jeitinho, Nanda, eu sou assim. Perdão, gato, desculpa. Você vai pra onde, minha querida? Viu? Vamos embora. Já tá de volta, tchau. Fica aqui, querida. Se for, apareça muito. Já faz de mim, meu amor.